Vem faneca da linha, não é boa para buscar? Sábado é dia de compras para Laura Lavandeira, mas os hábitos de consumo desta reformada portuguesa foram alterados pelas medidas de austeridade. A sua reforma foi cortada em cerca de 500 euros por mês. Nas minhas compras diárias comecei a comprar praticamente o essencial. Embora eu realmente goste muito mais de peixe que de carne, comecei a comprar peixes mais baratos do que comprava. Comecei a ter cautela com o tipo de vegetais. Eu fui criada em África, em Lourenço Marques, e gosto muito de frutos tropicais. Acabaram-se, porque são muito mais caros. Com os 1.500 euros que recebe todos os meses, Laura tem de ajudar a filha desempregada e a neta. Mesmo assim recebe bem mais do que muitos portugueses. A austeridade fez a reformada reagir. Aos 75 anos aderiu pela primeira vez a uma formação política. O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. É o corte em tudo. Nós já não somos donos de nada neste país. Eu estive, ao longo deste tempo todo, a ver a decadência na educação. A ver a decadência na saúde. Está tudo decadente. E se nós não lutamos, quem luta? Tenho esperança de como o país possa mudar com o novo governo, seja ele... Tenho esperança de que se nos elegerem, que se elegerem alguns de nós, nós possamos contribuir para isso. Se as coisas continuarem como estão, não tenho esperança absolutamente nenhuma. É mais do mesmo. Nelson Aguiar pertence a outra geração, mas não tem uma vida mais fácil. Trabalha para três empresas a recibos verdes para ganhar 1.100 euros brutos por mês. Ontem fiz segurança até às 6 da manhã. Dormi 3 horas, 3 horas e meia, 4, que normalmente é o costume. Fui dar aulas da parte da manhã até à 1 da tarde. Entro às 3 e meia no ginásio. Trabalho lá até às 7 e meia. Depois tenho duas horas para jantar, tomar um banho, descansar só um bocado, mínimo. E depois tenho que ir fazer segurança outra vez até às 7 da manhã. Aos 30 anos, o campeão do mundo de kickboxing continua a viver em casa dos pais. Mas não perde a esperança, sonha a ter um contrato e os mesmos direitos que os trabalhadores com um vínculo laboral. Eu vou votar e espero que o novo governo, independente do momento particular, fique. É que tento melhorar as condições, não só dos recibos verdes, mas todos os outros problemas que existem no nosso país. Novos ou velhos, os portugueses manifestam desconfiança em relação à classe política e acreditam que pouco ou nada vai mudar com as próximas eleições. Filipe Soares, em Portugal, para a Euronews.